E aí pessoal, quer aprender a fazer essa linda moldura utilizando placas de isopor, o nosso OEPS? Com cinco placas vocês vão conseguir fazer esse efeito aqui. Aqui é um forro que não era tabicado, a gente conseguiu trazer esse efeito aqui atrás, o tabicado com essa moldura. É muito fácil de fazer, vou deixar vocês com passo a passo, aqui falta apenas lixar e pintar. Logo na sequência a gente já mostra o resultado final pra vocês, tá? Vamos lá pro passo a passo, valeu? Vou demonstrar pra vocês como cortar, vou cortar a mais grossa que é a de três centímetros. Pessoal, pra cortar aqui é bem tranquilo, já cortei aí algumas, vou demonstrar aqui pra vocês, tá? Já fiz minha marcação, vai ficar com vinte centímetros, tá? Então todas as placas de três centímetros eu vou cortar com vinte. A de dois centímetros eu vou cortar com seis centímetros. Como recortar a placa? Encosta aqui, esse aqui é um isopor T4 anti-chamas, vocês encontram na isobraga. Encostou, pessoal, vem em cima da sua marcação. Não força, se você forçar, o coche atrás vai ficar torto. Então você vai encostar e vai puxar em cima da sua marcação. Olha só. Tem um cortador caseiro que você faz a custo zero se tiver um carregador de celular. Vou deixar na descrição do vídeo pra que vocês consigam fazer aí. Olha só, de novo. Encostou. Vem até o final. Agora sim eu consigo retirar, pessoal. Agora você vem, força ele. Puxa. Pra recortar a placa grossa é isso, ó. Olha a qualidade do coche. Então é assim que tem que ficar. Vou cortar todas nesse padrão aqui e já retorno pra gente ir pra instalação. Pessoal, vou colar toda a nossa moldura com cola quente. Então o processo aqui vai passar cola quente. Primeira placa aqui é a de 30, tá? A de 3 centímetros, 30 milímetros. Passou a cola, eu vou pegar outra placa de 3 centímetros. Eu vou encostar aqui atrás. Só que eu preciso formar o tabicado lá na frente. Pego mais uma. Coloco aqui também, ó. Aqui tem que ficar o espaço de 3 centímetros. Agora eu encosto a minha placa. Custou a placa, é só pressionar. Custou, pressionou, ela já cola. O bom de usar a cola quente é isso. Quando você pressiona, ela já cola. Próxima placa. Vamos passar a cola quente. Olha só. Vou passar um pouquinho aqui na emenda. Agora vamos colar na outra placa. Pra isso, eu preciso colocar uma placa aqui, ó. Essa. Eu vou encostar naquela. Tem que ficar batendo aqui certinho, tá? Bateu certinho aqui na parte de trás. Beleza, aí eu pressiono. Aqui devido o tijolinho à vista, vai ficar um espaço menor. Porque ele precisa acompanhar. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Olha só. Então é isso, ó. Espaço de 3 centímetros aqui. Continua. Próxima placa, pessoal. É o mesmo esquema. Então, primeira instalação aqui. É da placa de 30 milímetros. Depois a gente vem com a placa de 20 milímetros. Então vamos passar a cola. É um detalhe que eu vou passar pra vocês agora. Ainda bom que aconteceu e eu vou mostrar. Olha só. O que aconteceu? Enquanto eu tava conversando, Eu deixei a pistola ligada. Muito quente. Quando tá muito quente, derrete seu isopor. Então espera esfriar um pouquinho. Depois você aplica a cola em cima, tá? Se você aplicar e derreter, não passa. Olha só. Praticamente ele derreteu onde eu passei. Entendeu? Então eu vou esperar um pouquinho. Aí sim eu passo a cola novamente. Cola quente na temperatura ideal. Agora sim. Agora você dá uns pontos fora onde você já fez. Se você aplicar dentro do furo, não vai adiantar porque não vai colar. Vai ficar mais alto. Então dá alguns pontos fora. Observe aí que não tá derretendo. Então agora tá na temperatura certa. Eu comecei a passar e a cola quente tava ligada enquanto eu conversava. Passou. Vem aqui na emenda. Passa um pouquinho de cola. Aqui não tem como a gente colocar aquela placa pra formar o tabicado. A gente tem que seguir o mesmo alinhamento pra isso. Vamos encostar primeiro aqui, ó. Ainda não leva pro teto porque tem que ficar 100%, tá? Aqui já ficou. Eu vou olhar a distância que tem aqui, que é mais ou menos um dedo. E vou encostar aqui, ó. Mais ou menos um dedo. Bateu certinho aqui. É só pressionar, pessoal. Pressiona a placa. Ela já vai ficar. Esse tabicado tem que continuar retinho. Por isso que é muito importante você verificar. Próxima placa, pessoal. Já passei a cola. Vamos encostar aqui. Olha só. Aqui atrás, ó. Tem que ficar o espaço, tá? Então já encaixei lá. Aqui tem que bater certinho, pessoal. Olha só. A princípio é isso. Bateu certinho. Vamos pressionar pra colar. Galera, eu vou fazer mais esse canto aqui. Depois eu vou acelerar o vídeo porque o passo a passo dessa primeira etapa é esse. A gente não vai sair desse processo. Então vai passar a cola. Passa a cola. Cuidado pra não deixar esquentar muito. Pra não derreter seu isopor. Passa um pouco na emenda. Deixa eu colocar aqui. Pega outra placa pra colocar na parte de trás pra formar o tabicado. Encostou. Vem com a placa. Encosta na outra. Só levar pro teto. Vou pro teto e você pressiona. Agora vamos usar a placa de 20 milímetros. Só passar cola quente na placa de 20. Vou passar um pouco na emenda. Eu sempre faço isso. Agora eu venho aqui, pessoal. Vou encostar. Olha só. Encostei na outra placa, na de 30. Vou levantar pro teto. Pressiona aqui. Pressionou, já ficou. Vou fazer esse cantinho pra vocês verem. Vai precisar fazer um coche. Dito que a placa não vai dar. Vou medir direitinho. Pra cortar aqui, olha como é fácil. Pega a sua placa. Encosta aqui. Vem até o outro lado. Só recortar desse jeito, ó. Corte reto. Tá no jeito. Agora vamos passar a cola. Encostou ali, pessoal. Encosta do outro lado. Só levantar a placa. Olha que top. Levantou a placa, já ficou no jeito. Pessoal, agora vamos trabalhar as emendas com a tela de fibra de vidro, tá? Isso aqui é a fita telada, na verdade. Processo, pessoal. Mede aqui o tamanho certinho. Vem com o estilete. Recorta. Encosta aqui, ó. Estica bem a tela. Olha só. O tamanho certinho da tela. Aqui, nas placas de vidro também precisa. Vou tirar um tamanho aqui razoável. Olha só, pessoal. Então pega aqui, ó. Todas as emendas vocês vão ter que trabalhar com essa tela. Hora de fazer o acabamento. Pessoal, eu vou usar aqui uma massa da LT Shine. Acabamento super fino. Essa massa vocês encontram no escutoveio.com. Usando meu cupom desconto, eu tenho 5% de desconto no final da compra. Vou deixar o link na descrição, tá? O link e o cupom que é André5. Espátula de silicone. Vem aqui, pessoal, nas emendas. Só passar desse jeito aqui. Tira todo o excesso, tá? Eu já vou aproveitar e já vou passar na placa embaixo pra vocês verem como que faz o acabamento, ó. Então, essa massa é bem fininha. Pra trabalhar aqui no isopor, ela é excelente. Aí você não deixa o excesso de massa. Passou aqui. Retira todo o excesso que tiver, tá? Na parte de trás aqui, ó. Faz essa limpeza pra não ficar nenhum tipo de excesso de massa. Muito importante que você passe em todo o isopor. Beleza. Ali já foi. Nessa outra emenda, ó. Na parte de cima, como que faz? Pega a espátula. Faz isso aqui, ó. Esse espacinho que ficou aqui. Entre o forro e a moldura. Você vem com a própria espátula, já preenche e já dá esse acabamento. Olha que show, galera. Hora da pintura. Aqui eu tô utilizando a Elastement Smartfinite Color. Essa tinta é anti-mofo, evita a fissura, diminui a sujidade e é impermeabilizante. Vocês encontram no escutuveio.com. Vou deixar o link na descrição, pessoal. Então, aqui não tem segredo. Vamos passar na parte de baixo com o rolinho. Nessa parte aqui tem que passar com o pincel. E vamos ver o resultado final. E olha só, pessoal. Olha que top que ficou. Vou dar um giro aqui pra vocês acompanhar. Essa parede aqui ainda vai ser trabalhada. Ela tá cheia de massa, pessoal. A gente retirou um projeto que tinha aqui. Mas o foco principal é mostrar pra vocês isso aqui. Vou montar bicado. Dando volta em tudo. E olha o design como ficou bacana, moderno. Fácil de fazer, como eu falei. Utilizamos cinco placas de IPS. Usei quatro placas de 30 milímetros. E apenas uma placa de 20. Pra fazer... Todo esse sistema de moldura, tá? Top demais. Muito fácil de fazer. Gostou do vídeo? Eu vou pedir pra deixar o like. Quem ainda não é inscrito no canal. Já se inscrever e deixar o sininho ativado. Sempre que a gente trazer esses projetos bacana, vocês já vão receber a notificação aí, automaticamente. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.